o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida para deus trazer libertação do juco e editário em sua vida todo mal hereditário vai sair da sua vida todo o jugo e editário vai cair por terra em nome do senhor jesus espírito de adultério espírito de prostituição espírito homicida espírito de pobreza vai sair da sua vida em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se encontra em êxodo capítulo de número 20 a partir do versículo de número 5 que diz assim não tem curvarás a elas nem as servirás porque eu o senhor teu deus sou deus Deus ele fala que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrece e faço misericórdia em milhares aos que me amo e guardam os meus mandamentos amém e Deus ele fala que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrece e ele faz misericórdia em milhares aos que amam e guardam os seus mandamentos aqueles que vivem no caminho do senhor aqueles que buscam a presença de deus 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 ele perdoa aos milhares deus ele tira todo o jogo de sua vida quando você passa a viver o tempo da graça quando você passa a aceitar o senhor Jesus como senhor e salvador de sua vida todo o jogo todo o mal é quebrado de sua vida eu quero trazer outra palavra que se encontra em primeiro a pedro capítulo de número um a partir do versículo de número 18 que diz assim sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais mas com o precioso o sangue de cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós e por ele e credes em deus que ressuscitou dos mortos ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em deus purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal não fingida amai-vos nos ardentemente uns aos outros com um coração puro sendo de novo gerados não de semente corruptível mas da incorruptível palavra de deus viva e que permanece para sempre amém e quando nós aceitamos a jesus que derramou seu sangue precioso naquela cruz o cordeiro imaculado de deus nós somos libertos de todo tipo de julgo julgo que assola a nossa vida a nossa alma eu peguei duas passagens do antigo testamento que faz parte deus dez mandamentos e trago aqui de primeiro a pedro nós lemos e vimos e vai estar aqui na descrição para você meditar nestas duas passagens você nasceu de novo você é uma nova criatura tudo foi limpo em sua todo mal já saiu da sua vida a partir do momento que você aceitou o senhor e salvador jesus cristo mas se você está tendo ainda um problema hereditário de família uma maldição sobre a tua família nós vamos estar orando nós vamos estar repreendendo este mal da sua vida deus vai te visitar porque deus ele já perdoou deus ele já fez o sacrifício para trazer a libertação da sua vida em nome do senhor jesus deus vai passar e lavar deus vai tirar as suas vestes deus vai tirar todo julgo de sua vida todo mal tudo que está assolando você hoje que seja julgo hereditário vai sair por terra nós vamos fazer uma nova aliança com deus e deus vai te visitar nesta oração em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra eu entendo juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa deus que está sofrendo em sua vida esta pessoa a pai que quer ter uma aliança contigo vai no nome do senhor jesus que Que o Senhor renove a aliança com esta pessoa. Que o Senhor Deus perdoe os pecados desta pessoa. Que o Senhor passe com o Teu poder, Deus, sobre a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor Deus liberte ela de todo mal. Que os pecados, Deus, caia no mar do esquecimento. Que o Senhor faça uma nova aliança. Que o Senhor Deus resgate a vida desta pessoa. Deus, que o Senhor vai passando com o Teu poder, com o Teu unção, sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor Deus vai enchendo ela com o Teu Espírito Santo. Tirando toda a atrapalhação, tudo que tem assolado, tudo que tem amarrado a vida desta pessoa. Caia por terra agora. Seja desfeito agora. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que está atrapalhando esta pessoa, ter aliança contigo. Todo jugo que tem na vida desta pessoa, vai saindo agora. Vai batendo em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, todo jugo de adultério. Todo mal de adultério que esta pessoa cometeu. Que o Senhor perdoe. Que o Senhor vai tirando este jugo. Que o Senhor vai trazendo libertação para esta vida. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Pai, todo jugo de prostituição. Todo espírito de prostituição que tem assolado a vida desta pessoa. Vai saindo agora. Vai caindo por terra agora. Você que tem trabalhado nas gerações desta pessoa. Eu te repreendo agora. Esta pessoa é uma nova criatura. Esta pessoa foi lavada e remida no sangue do cordeiro. Vai pegando tudo que é seu. Vai saindo desta família. Vai saindo desta vida. Em nome do Senhor Jesus, espírito de homicida, espírito de morte. Que vem assolando esta família. Vem assolando estas gerações. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo este mal. Pegue tudo que é seu. Vai saindo. Batendo em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de miséria, de pobreza, que tem assolado a família, as gerações desta pessoa. Nada dá certo na vida desta pessoa. E vem de geração, a geração é esse tipo de amarração. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo mal. Vai embora. Vai batendo em retirada. Em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada agora. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Doenças ineditárias. Que vem de gerações a gerações. Vai saindo agora. Vai saindo em nome do Senhor Jesus. Na palavra está escrito que Deus, Ele perdoa até mil gerações. Deus, Ele é bondoso. Deus vai passando paz sobre a vida desta pessoa. Esta pessoa que carrega jugo de doença ineditária. Vai, vai perdoando todo o mal. Vai passando com o teu poder. Vai libertando esta pessoa destas doenças hereditárias. Em nome do Senhor Jesus. Toda doença, todo o mal, todo o espírito maligno que persegue esta família. Eu te repreendo agora. Sai, vai embora. Pegue tudo o que é seu. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento neste instante, neste momento, a cada pedido de oração. Que o Senhor Deus vai passando com tu unção. Vai quebrando todo o jugo hereditário dos filhos. Que o Senhor Deus vai tirando todo o espírito de adultério, de prostituição, de homicídio, de pobreza dos filhos. Pai, vai movendo o seu poder. Pai, vai tirando todo o jugo de doença dos filhos, desta pessoa que está aqui nos comentários. Deus, derrame do teu poder da tu unção. Vai fazendo, Pai, o renovo. Vai trazendo, Pai, a tua restauração. Vai trazendo a paz, a alegria de volta. Em nome do Senhor Jesus, todo o mal, tudo o que tem assolado, tudo o que tem amarrado, a vida desta pessoa. Sai agora. Seja repreendido agora. Em nome do Senhor Jesus. Mal que vem assolando há anos esta pessoa. Mal que tem tirado a paz desta pessoa. Vai batendo em retirada. Vai saindo em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor traga a paz. Que o Senhor Deus traga a sua alegria para a vida desta pessoa. Para a família dela. Que o Senhor a abençoe poderosamente. Que o Senhor faça a restauração na aliança, Deus. No sangue de Jesus, na vida desta pessoa. É isto que eu te peço, Deus. E já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te libertou de todo jugo hereditário. O Senhor Jesus derramou naquela cruz o seu sangue para quebrar toda maldição. Todo jugo hereditário. Você é liberto no sangue e poder do nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. O Senhor Jesus derramou naquela cruz o seu sangue para quebrar toda maldição.